Prepare-se para se apaixonar pela Baby Wow Mia! Ao pentear seu cabelo, ele cresce de verdade! Uau! Gostou do meu cabelo? Se o cabelo dela estiver muito comprido, é só usar a tesoura e cortá-lo o quanto quiser. Não é demais? Vem com acessórios para fazer penteados incríveis! Olhe como estou bonita! Ela ainda fala mais de 25 frases e dá risada quando a gente faz cócegas. Ah, ela não é linda? Baby Wow Mia, diversão garantida da Multikids. Multikids! 1, 2, 1